Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados, Sra. Deputada Wanda Guimarães, V. Exª apresentou vários números, várias percentagens, várias comparações, várias estatísticas, nomeadamente entre o atual momento e o momento 2011, 2012, 2013, e já agora dou-lhe também mais um pequeno contributo para continuar destas comparações. Um pequeno contributo, Sra. Deputada. Em 2011, 2012 e 2013 havia em Portugal a bancarrota e a troika que os senhores trouxeram e agora não há. Agora temos um país correito e a funcionar, Sra. Deputada. Deixe-me dizer-lhe em segundo lugar, deixado pelo Partido Social Democrata, pelo Governo anterior, evidentemente, não o país da bancarrota deixado em 2011. Deixe-me dizer-lhe em segundo lugar o seguinte, Sra. Deputada. V. Exª gostam de se exaltar com os números atuais e eu já vi isto lendo o discurso do Estado da Nação de julho de 2010 do Primeiro-Ministro José Sócrates, é muito interessante porque estava tudo no maior dos mundos e passado nove meses estávamos em bancarrota, Sra. Deputada. Verdadeiramente extraordinário. Mas vocês gostam dos números, gostam de exaltar os números. Então eu dir-vos é o seguinte, Sra. Deputada. Fiquem V. Exª com os números, nós ficamos com os portugueses, nós ficamos com os cidadãos. E vou lhe dizer mais, Sra. Deputada. Nós ficamos com os portugueses que vêm aumentar o trabalho precário. Sra. Deputada, isso é pobreza, isso é desigualdade social e o Governo é o responsável. Nós ficamos com os portugueses que não têm bons transportes públicos, transportes públicos degradados e isso é pobreza, isso é desigualdade social, Sra. Deputada, e a culpa é deste Governo. Nós ficamos com os portugueses que não têm acesso a uma consulta e que esperam 500 dias, mil dias, mil e quinhentos dias por uma consulta e isso é pobreza, porque é no SNS, isso é desigualdade social e o responsável é este Governo. Nós ficamos com os portugueses que querem uma pensão, a que têm direito, mas têm que esperar oito meses, um ano, dois anos e essa pensão não aparece. E são esses portugueses que nos preocupam e deviam preocupar a Sra. Deputada. Não os números, as estatísticas, para exaltar uma superfície que apesar de tudo parece brilhante, mas no fundo, no fundo, o que está é um país pobre, um país desigual e onde os portugueses sofrem. E esta é a realidade do dia a dia dos portugueses. E por isso, Sra. Deputada, serei muito concreto e pergunto-lhe o que é que o Partido Socialista tem a dizer aos portugueses, aos milhões de portugueses que não têm trabalho normal, mas têm trabalho precário, que não têm transportes públicos de qualidade, que não recebem as suas pensões, que é um direito a tempo e horas, que não têm acesso a uma consulta no SNS e, já agora também, aos estudantes do ensino superior que não conseguem ter acesso a uma residência. O que é que diz em relação a estes milhões de portugueses? O que é que diz em relação a estes milhões de portugueses pobres que, obviamente, não estão a ganhar o futuro e que, obviamente, estão revoltados com este Governo que tem muito furtório, mas no fundo, no fundo, não resolve os problemas dos portugueses. Muito obrigado.